Nesta noite, nós recuperamos o nosso mundo. Jemar, tá ligado que já entrou no mês de março? Cara, eu acho que já dá pra gente voltar. Já? Mas, Jujo, quando é que volta? O Jujo não volta mais, mas a gente vai. 22 horas, no Imagem TV. E no Facebook, Papo Companhia. Esperamos vocês. I come back. Eu estava esperando por você. Salve, salve, moçada. Estamos aí. I come back. I come back. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21 de março, a gente está recomeçando aí e iniciando a temporada 2017 do programa Papo e Companhia. E de cara nova, com tudo novo. E a gente, com certeza, vai trazer muita coisa boa pra vocês nessa nova temporada. Sapato novo. Sapato novo, cara nova. Veja o estúdio agora de cara nova, né? Novos integrantes. E, com certeza, aquela boa e velha sacanagem do programa vai estar sempre no bom sentido, né? Então, assim, gurizada, hoje a gente está começando aqui comigo, o Júnior Sam, com ele, o Sr. Mark Leandreoli. E eu vou pedir para o Mark Leandreoli dar seu boa noite e apresentar os nossos novos integrantes aí do programa Papo e Companhia. Boa noite, moçada. Deixa eu ligar meu celular aqui, que a gente começou meio de soco aqui. A gente não estava usando a trilha. Mas é o seguinte, boa noite, bem-vindos à nova etapa agora do programa 2017, né? O programa Papo e Companhia mudou um pouquinho, moçada. A gente que tinha aquela... a gente usava mesinha antes, um de frente para o outro e tal. Mudou os componentes, mudou a forma de apresentar para vocês e mudou também um pouco da ideia do programa. Nós vamos começar agora a debater alguns temas aqui, alguns temas seriam colocados em pauta. E nós, com essa nossa gama de pessoas inteligentes aqui, né? Que é a maior gama de pessoas inteligentes da cidade, se reúne aqui essa noite. Semana passada, o Mark Leandreoli andava com a inteligência escorrendo pelo nariz. Só que não. Então, assim, a gente vai ter esse debate aqui de alguns temas e tal. E vai ter também o tema... são três temas, né, Júnior? É, são três temas que a gente vai abordar a cada programa. E tem um tema que é surpresa, né? Então, assim, o nome vai ser... é o Toma o Tema. É três de quatro. É, Mark Leandreoli, é o Toma o Tema. Toma o Tema. Vamos apresentar que o pessoal está aqui do meu lado, o nosso amigo gordo, ou mais conhecido como Maicon, né? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos aí ao Papo e Companhia. É um prazer estar aqui, agradecer a presença... a presença, não, mas é... O convite, a presença também. Ai, 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 ai. Olha o nó, primeiro, agradecer o convite aí do pessoal, aí, valeu. Vamos aí, vamos nessa. E a nossa querida Dani lá, que vai fazer a parte da internet, vai conversar com você que está aí do outro lado aí, ó, vendo pelo Facebook, vendo pela imagemTV.com.br, vai lá, conversa, que você está conversando com esse mulherão ali, que ela vai responder as suas perguntas e vai passar para ela. Está sozinha em casa, não tem quem falar. É, justamente. Está sozinha em casa, não tem o que fazer, cara. Sabe aquela... está com aquele tesão, não sabe o que fazer. Fala com a Dani. Fala comigo. Fala com a Dani, que a Dani vai estar respondendo. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui com vocês essa noite. que eu gostaria de agradecer ao convite do Mark, ao convite do Flávio e... Quem é Flávio? Quem é Flávio? Quem é Flávio? E é isso. Então, pessoal, é o seguinte, olha aí, ó. Então, sejam bem-vindos nossos novos integrantes. E também temos Ramon, ó, produtor. Ele que fica atrás da câmera aí, dando todo o suporte para a gente. Queríamos agradecer também aí a grande parceria, já de longa data, do nosso amigo Miller Safadão. E a galera pode estar acompanhando a gente direto pelo imagentv.com.br, também pelo Facebook do ImagemTV e todos os Facebooks aí dos integrantes e a nossa fanpage também, Papo e Companhia, beleza? Além do Utobas, com certeza, né, Marcos? Lembrando que todo programa que a gente faz aqui, ó, ele está sendo, simultaneamente, saindo pelo Facebook e também depois ele fica na página. Você pode, se você, ah, eu peguei um pedaço que eu não sei, tá, tu vai lá e olha na página lá. Ele tem na íntegra também. Mas bem-vindos a todos que estão aí e vamos começar essa pequena brincadeira. Vamos começar lembrando o seguinte, Marklin. Hoje, dia 21 de março, é o dia internacional da Síndrome de Down. Legal pra caramba isso aí, a gente pegar e ter essa consciência, né, dessas pessoas tão especiais aí que estão sempre junto conosco aí, em todo mundo aí. E a gente, até por sinal, eu gostaria de enaltecer aí empresas que contratam pessoas assim e a gente vê o desenvolvimento dessas pessoas tão especiais. Show de bola pra quem faz isso, tá, beleza? E também hoje é dia internacional contra a discriminação social. Então, outra coisa importante. Veja que dia importante, hein? E como a gente está começando com tudo novo, né, a gente está começando o mês, agora, a gente está começando o mês de março aí, o outono, né, meu amigo? Então, vamos começar tudo. E outra coisa, tem aquela, também tem as chuvas de março, aquela musiquinha, né, são as águas de março fechando. Olha só. Está em clima de bossa nova o programa. Então, você, vamos falar em bossa nova, Mark Leandrione. Bossa nova. Dessa bossa nova. Dessa bossa nova. Dessa bossa nova que está começando, né? Então, é o seguinte, os temas do programa, vou passar os três temas e depois nós temos aqui, ó, feito pelo O, produtor. Ramon. Toma o tema, né? Então, depois, isso aqui, nenhum de nós integrantes sabemos o que tem aqui. Então, o Ramon que preparou isso aqui, depois, no decorrer do programa, iremos puxar esse tema aqui, está aqui, tá? E o tema do programa hoje, os temas serão... Deixa eu passar a minha folha aqui. Simbora. Beleza. Os temas do programa são... A carne é fraca. A operação, a carne é fraca. A carne é fraca, né, Mark? É carne fraca, né? Acho que o nome da operação é carne fraca. É, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Direto, direto. A carne é fraca, direto. Outra coisa, em todos os sentidos, né, Mark? Você só quer um homem conhecido por ter a carne bem fraca? Não. Quem te falou isso? Carne de pescoço. O seguinte, gurizada, também a gente vai hoje debater outro tema importante, que é a inclusão na sociedade de ex-presidiários do caso Bruno, né? Do goleiro Bruno lá. E por último, vamos trazer a cena aqui da Laje City. Vamos debater um pouquinho sobre as candidatas à rainha da festa da 29ª Festa Nacional do Pinhão. Beleza? Foi recorde de inscrições, né? É, por falar em recorde de inscrições, como diz o nosso amigo Ramon O., produtor, eu acho que teve a influência, né, cara, de tanta inscrição, eu acho que porque estão achando que vai rolar bastante dinheiro, né, porque o preço do ingresso... É, não, não, é que na verdade é assim, ó, as meninas, o que foi debatido ontem foi o seguinte, que as meninas, foi tanta inscrição, sabe por quê? Porque assim, elas querem ser rainha ou princesas, né, porque elas querem ver se você entra de graça na festa, de tão caro que estão feitas. É que elas querem ver se através disso elas conseguem uma boca, né? É, não, tem que ver... É, não, tem que ver... É, todo dia na festa sem pagar nada. É, então é um meio. Passei, passei, passei pra quem? Ah, rainha, passei, cara. Ah, rainha... Parece abelha, rainha. Mas nós vamos deixar a rainha pra depois. Tá, vamos deixar a rainha pra depois. Porque a abelha sempre volta, né? Ô, Marcos, vamos parar com essas coisas aí. É o seguinte, assim, ó, meu amigo, eu queria ver contigo então e com os nossos participantes aí, e lembrando pra quem estiver curtindo com a gente aí, vai interagindo aí com a Dani e vai falando também aí sobre o tema, tá beleza? Operação Carne Fraca. O que vocês viram aí que rolou aí? Cara, na verdade, assim, ó, eu não vi o esquema do Fantástico lá, que é onde saiu a pomba, né? Você não viu o Fantástico, domingo? Pra ver pegadinha. Não, não vi o Fantástico. Quer ver? Tá em tempo aí. Na terça? Na terça. Já apodreceu, que nem a cara. É, já. Mas assim, ó, eu não vi o Fantástico. Aí hoje, ontem, aliás, comecei a dar uma olhada a respeito desse negócio da carne fraca aí, né? Da carne fraca, aliás, né? Falando isso, na verdade, eu li hoje um juiz, aliás, uns advogados, né, e tal, falando, dando, contrapondo a história das entrevistas, né, do Fantástico lá e tal. É, cara, eu assim, ó, o meu modo de ver, assim, eu acho que aconteceu lá, o rapaz, o fiscal, que é o Daniel Gouveia, ele trabalha desde 2007, né, nessa parte de fiscalização, ele é tipo o lineu da grande família, e aí ele fazia a vigilância lá de um frigorífico no Paraná, e aí ele viu irregularidades e ele pegou e foi lá e caneteou os caras, né? E o que aconteceu? Em vez de ouvirem a denúncia dele ali e tomarem providências, a galera pegou e foi lá e tirou ele do caso. Aí é onde ele procurou a Polícia Federal e começou essa operação. Só que o meu modo de ver, o problema da matéria do Fantástico foi o seguinte, que os caras pegaram e mostraram que tinham erros e daí eles trouxeram um especialista lá no laboratório, que o cara dizia, é, tá errado, mas se fizer em temperatura tal, né, não tem problema. Mas eu acho que tiraram ele, por isso assim, né, porque eu tava vendo ontem também a respeito disso, né, pra saber da matéria, do assunto de hoje, e aí eles falando que os fiscais, tipo, eram comprados por pedaços de carne, bota, tá ligado, do frigorífico. Os caras iam lá e falaram, ah, não, tá errado aqui, mas tem uma bota aqui, o cara levava a bota, tá ligado? Eu tô achando que até sim, bota, né, cara? É, bota, bota, bota. Mas sabe o que pode acontecer? Esse fiscal talvez seja um aí que não ganhou, né, não ganhou a quantidade de carne que precisava e tal, né? Lógico que eles ganham, provavelmente a propina é maior, mas o pessoal, assim, dizendo que tinha gente que era subornado com bota, com bife, com carne moída, sei lá, que... Ah, troco de bife. Ah, troco de bife. Eu gostaria de receber as tesouras frigoríficas, se eu começar a trabalhar com essa parte de fiscalização, vocês me pagam em sambiquira. É uma coisa que eu gosto. Gurizada, mas assim, ó, vou pedir pra... Não tem nada melhor do que a bunda da galinha. Antes de a gente continuar o programa aí, esse debate sobre a carne fraca aí, eu vou pedir pra que o Miller Safadão me passe, por favor, aí, um novo comercial da Friboi, Miller, por favor. Ah, é, temos isso, não. Um novo comercial da Friboi, por favor, aí, pra galera, os nossos web telespec, curtam aí conosco, beleza? E aí, Tomás, eu vim buscar a propina do Lula. Demorou pra cacete, hein? Ô, 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 epa, 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 tá vendo só a cara de bunda que ele ficou? É medo da CPI. Não, isso, não precisa ter medo, não, isso, chega assim de massinha, como que não que nada, e pergunta assim, ó, cê tem aquela carne especial aí? Ó os petistas aí, ó, esse é o momento que eles colocam plástico bolha e papelão. Tomás, me dá essa carne de papelão. Ah, espera aí. Do cacete, hein? Vai direto pro triplex. Tá vendo? Tem papel e tudo. Safadinho, Tomás. É bom que se for cagando, precisa limpar a bunda. Experimente também com trafilé, brochura e cartolina defumada. Carne de confiança é carne, Friboi. A única que vem com papel higiênico, a carne que faz você cagar limpinho. É isso aí, né, meu amigo? Cê viu que os caras já se agilizaram. Não, isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu só fazer uma homenagem ao Tony Ramos. Tá vendo? É o seguinte, ó. Hoje, eu procurando matéria sobre a carne fraca, tu coloca no YouTube assim, ó, carne fraca. Exatamente, tá desde ontem já. Tá desde ontem. Quando tu vai abrir, qualquer coisa que tem carne fraca, vem um comercial da JBS falando que não sei o que. Cara, assim, ó. Mas assim, ó. Eu vi um cara falando hoje uma coisa muito interessante, ó. No jornal da SBT. O cara falou o seguinte, ó. Que a forma como que a Polícia Federal expôs isso aí tá muito errada. Porque assim, ó. É uma investigação de dois anos que os caras simplesmente pegaram agora e jogaram na mídia assim como se fosse uma coisa... Jogaram no ventilador. O que aconteceu? Estados Unidos. Hoje é a China. Hoje é a China pegou e fez... Não é definitivo, mas é provisório. Cortou a carne do Brasil. Então, assim, ó. É da forma como a Polícia Federal. Eu não sei se vocês concordam comigo. A Polícia Federal vem há algum tempo já tratando qualquer assunto deles como se fosse uma bomba que ia... Eles jogam, qualquer coisa joga na mídia assim. Mas, cara, é que eu vejo assim, ó. Não, mas é que eu vejo o seguinte. Agora lava a carne. Tudo que eles falam. Você não pode lavar a carne que durece. Mas assim, ó. Então vai ter muito negro hoje lavando a carne hoje. Vai ter muito negro lavando a carne hoje. É, ó. Você que tem problema é... Vai lavar a carne. Mudando o tempo. Só um minutinho, Marcleandre. Segura aí. Cadê o macaco da palavra? Cadê o macaco da palavra? Assim, ó, Marcleandre. É que assim, ó. Na verdade, além do internacional, hoje tivemos problema ainda, tipo assim, ó. O pessoal do Carrefour e do Pão de Açúcar tiraram dos seus estabelecimentos as marcas que estão vinculadas com esse escândalo, né? Sim, sim, sim. E assim, isso aí entra também a Rede Globo, que a gente tava falando no início ali, que é, tipo assim, ó. A Globo, ela acaba manipulando esse tipo de situação. Ela tem interesse em jogar essa bomba e coisa. Porém, você viu que na hora que eles colocaram aquele técnico lá dizendo, apagando a fogueira, dizendo, não, mas se colocaram a temperatura tal, se fizer isso, não tem problema nenhum, a salmonella, não acontece nada. Pô, cara, isso ali é porque toda essa galera aí anuncia na Globo, entendeu? Eles são patrocinadores de um monte de coisa lá. E até porque o seguinte, ó, todo mundo que lida com carne, né, tu sabe que, por exemplo, se tu for ver a fabricação da salsicha, tu não come a salsicha. Exato. Se tu for ver a fabricação da mortadela, tu não come a salsicha. E o papelão foi posto nos embutidos, né? Não, é horrível. Tem muita coisa, Marcos, que se o cara ver, o cara não come. Tem coisa que tu vem de algumas situações, né? E tem algumas situações aí que tu não come. Viu, não. Já aconteceu comigo. Só abrindo uma brecha também. Assim, ver a carne de perto e não comer, cara. Nossa, tio Marcos, agora eu vou me dar uma planta feira. Já sei, olha, eu virei vegetariano. O Marcos, esses dias, esses dias ofereceram a carne e comeram, por favor. Esse dia, mas eu fiquei vegetariano, o Marcos virou vegano. O Marcos virou vegano, viu? Vegano, é. Só abrindo uma brecha aqui, tio Marcos, eu tava falando com o Junior antes ali. Eu vi um depoimento de uma senhora ontem também a respeito do boi sequestro. Não sei se alguém aqui já viu falar. Não. Boi sequestro. É o seguinte, o boi sequestro, ele é aquele boi que morre durante a viagem. Ah, tá, tá, tá. Então ele chega lá, morre 80, 100 bois, e o frigorífico não vai perder essa carne, entendeu? Então o que que eles fazem? Eles vão lá e, né, levam lá, o fiscal é comprado, eles carneiam essa carne. Então isso já faz 5 horas que o boi tá morto, então a carne já tá em estado, já tá decompondo, né? E aí eles vão lá e carneiam e tal, e botam num tanque com ácido sórbico. É um conservante. Exatamente. É um conservante que ele deixa a carne mais clara e tira o cheiro e melhora o gosto da carne, mas a carne continua sendo podre, né? Claro. E a mulher falou que, pô, o cara entra nesse lugar lá, é um cheiro terrível e tal. Então isso acontece já, não é de hoje, isso já é de muito tempo. Só que agora, lógico, né? Caiu na mídia e tal, e a internet ajudou a desligar. Eu só achava assim, ó, uma coisa que eu achava é o seguinte, ó, tem que fiscalizar, tem que fiscalizar. A Polícia Federal, é bom que a Polícia Federal entre no negócio pra realmente punir os culpados e tal. Só que é o seguinte, ó, isso não precisava ser desse nível o negócio, né? Sabe por quê? Porque daí começa a acontecer o que tá acontecendo agora, que começam as barreiras a aumentar. Isso vai atrapalhar a economia do país aí, em várias situações, né? Até assim, pra galera que acompanhou, que vem acompanhando isso aí, eu pedi pro Miller até também, temos ali imagens aí da nova dieta, né? Que a Friboi pede pra galera usar aí. Então pode passar aí imagens, Miller, por favor. Da nova dieta aí, que a Friboi tá mandando pra galera aí, pra vocês poderem ver que agora a gente pode incluir outras coisas no nosso cardápio, né? Então vamos curtir aí um pouquinho com o senhor Miller Safadão. Só aí... No caos, o travou o Nintendo ali, do diazão, né? No caos, o pão, o pau. Mas aí, por enquanto, se tu não achar aí, Miller, tu pode passar, sabe por quê? Eu baixei os memes, né? A reunião de memes ali. Sim, mas é exatamente, são memes também que eu coloquei tudo como dieta, que são várias opções, né? Enquanto isso, a Dani me diga uma coisa, quem são as pessoas que entraram e adentraram aí, e começaram a aparecer aí, os nomes que adentraram aí na nossa transmissão? Eu tenho aqui o comentário do Luan Silva. Luan Santana? Luan Silva. Um abraço pro Luan aí. O que o Luan falou aí? Inclusive, ele comentou sobre o Maicon, dizendo que o sol tá forte por aqui. Tá chovendo aí? Aqui não tá chovendo. Aqui tem bastante sol. E os comentários são esses, o pessoal curtindo. Ao todo, nós tivemos já 404 pessoas alcançadas. O que você pode dizer assim, ó, fulano entrou, ciclano entrou, quem tá aí, quem tá no chat do negócio aqui, ó? Não tá aparecendo aqui pra mim, mas. É assim, ó, tá aqui a Karine Andrade Sebatur, vamos ver quem mais aqui. O Aécio, o Aécio, o Jô Moraes, é... Mas para com isso, Angela Rodrigues, Elia Santos, o Rodrigo Corso, Ariely dos Passos, Jô Moraes, boa noite. A carne é fraca, mas o nosso é duro. Uau, 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 uau. A culpa não é da Globo, mas temos uma corrupção natural em todos os setores da nossa sociedade indústria. Deixa eu continuar agora que estravou aqui. Ah, tá. O Elia Santos fala assim, o papelão, no caso, era para embalagem, não para dentro da carne, exatamente. É o que foi comentado, que saiu nas notícias, que o papelão é para embalagem. Mas que papelão! Já teve vezes que botei dentro e rolou papelão. Olha a nova dieta, ó, pode seguir, Dani, falando e... Na verdade, o que eu li na internet foi que a carne que eles estavam utilizando não iria papelão. Então daí surgiu a... Só essa carne ali, pode passar outra ainda. Mas se for papelão, só com aço, para acontecer, o corpo não absorveu. E alguma coisa de errado estava acontecendo. Olha, o novo sabor do nuggets. Chamequinho. Chamequinho. Vamos lá, Miller, safadão. Olha, o frango do papelão. Ah, tá. Ah, essa é a Luís Augusto. Parece que o Luís Augusto agora não é tão ruim, assim. É, Luís Augusto. Ah, Luís Augusto, cara. Mas ele é meio... Olha lá, churrascão agora, como é que vai ser? De papelão. Rascão celulose. Coração de papelão. Olha a dieta lá, ó, facinho de cortar agora. Cortar muito. É, 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 grusada. Então assim, Dani, então essa é a galera que tá curtindo conosco agora aí via Facebook? Exatamente. Beleza. Mark Landrioli, mais algum comentário aí pra gente fechar essa pauta aí da carne fraca? Da carne fraca. E o osso duro? Eu tinha baixado, sabe o quê, cara? Eu tinha baixado uma música. Ah, é? Que era a carne é fraca, sabe? Sim, aquela. Só que, não, mas era um funkzinho da carne é fraca. Só que daí eu acabei não tendo tempo de... De coisar. De coisar, né? De editar a carne fraca. Mas aí deixamos pra próxima. Beleza. Então, ó, nesse momento são 22 horas e 20 minutos. A gente vai encerrando essa primeira pauta aí. E a gente vai trazer agora pra próxima pauta do programa, que é o goleiro Bruno, né, cara? Lembrando também o seguinte, cara, que a gente vai... A gente tá... Como o primeiro programa aqui, a gente tá mais uma apresentação pra vocês, pra dizer como é que vai ser de agora em diante, com esse novo cenário. A gente vai... Não vai ter mais aquele negócio de cada um traz o seu tema aqui. A gente tá mais apresentando atenção em vocês aí, que estão do outro lado da linha. Da linha, não. Em Vozais. Em Vozais. Em Vozais. Do outro lado da tela aí. Então, assim, a gente quer que vocês conversem conosco, conversem com a Dani ali. A Dani vai estar trocando ideia com vocês. No WhatsApp também, que não deve ser mais esse tempo que não temos. Ela tá lá usando o WhatsApp pessoais. Tá, mas pronto. Acabou a... Nossa senhora! Acabou a privacidade. Acabou a privacidade. Então, é o seguinte, é que esse é o novo formato de debater o tema aqui. A gente vai colocar, assim, antes do próximo programa, a gente vai colocar os temas já, antes já na página, pra que as pessoas que tiveram interesse já de entrar na página, e comentar, e já botar ideias. Isso. O pessoal pode sugerir temas também. Pode sugerir temas. Ó, durante a semana vamos colocar uma coisa na página também interessante, que é o seguinte, é pergunte ao gordo, né? São perguntas que você... Sabe aquela dúvida, assim... Que não comprometa a minha pessoa, né? É. Nada particular. É só aquela dúvida que você pensa assim, ó. Ah, mas assim, ó, eu tenho o meu namorado lá, ele não gosta que eu vá, assim, no salão de beleza, né? Fazer a unha, né? Sabe quando o namorado, não parece que não se dá bem que você estoura de fazer a unha? Quando ela vai de saveiro, né? É, então, tem algum problema com isso. Algum problema, ó, amorosos, a gente responde também, né? É, problema menor, problema de qualquer coisa. Qualquer pergunta que você imaginar a tua vida aí, que você... Pergunta pro gordo. Pergunta pro gordo, ele é o Google, ele é o nosso Google. Ele é? É. Ele é circular que nem o Google. Então, Marcadre, olha, vamos falar agora então um pouquinho aí sobre... Vamos falar do nosso amigo macarrão. É, não, é do Bruno, né, cara? O macarrão que era um craque também, né? O craque do quê? O craque no futebol. Ah, é? Não foi ele que foi, tentou encobrir o goleiro? Boa, boa. Não, eu lembro que o macarrão, o macarrão... Coitado do macarrão, cara. Cara, ele era... Não, antigamente o negócio dele era só na panela ali, só... Não, era muito mais fácil, né? Vai meter o macarrão na canela. Mas então, assim, ó, na verdade o tema do programa agora seria a inclusão de ex-presidiários na sociedade. Mas, no caso, o ex-presidiário citado aqui seria o Bruno. Qual a sua opinião sobre isso, né? Sobre o que ele cometeu, se ele tá... Se tá tudo certo aí, se o boa esporte tá certo em contratar... Tá de boa. Se tá de boa, né, cara? O que que você pensa, Marquinhos, disso? Cara, eu assim, ó... Primeiro lugar, esse boa esporte, já contratou o cara, que ninguém nunca ouviu falar do boa esporte, né? É como se fosse o Lages aqui contratar ele, né? Vamos fazer uma comparação. Aí vem de gente dizer assim, né? Porque... Cara, a nível de Brasil, ninguém sabe o que é o Lages. Não é Lages, né? Como é que é o Internacional de Lages, né? Já souberam, né? Não, mas o Inter de Lages é conhecido. É diferente. Já foi forte. O Inter de Lages, ele tem uma história. Mas o Bruno não joga na Série B do brasileiro, né? É isso? Não. É na Série B? Produtor. Fala, Produtor. Entendeu? Ele joga na Série B do brasileiro, boa. Então, tipo assim, ó... B de boa. Entre aspas, ele tem mais... Ele é mais visto, digamos assim, do que o Inter de Lages. Digamos que fosse o Inter de Lages que fizesse contratado. Qual é o motivo de um clube contratar esse cara? Trazer uma publicidade. Só que... Só que foi uma publicidade negativa, né? Sim, às vezes positiva. A publicidade, sim, mas talvez também porque ele é um bom goleiro. Independente de ter acontecido o que aconteceu, ele é um bom goleiro. É, eu quero ver quem é o time que vai jogar o mata-mata. Ô, Miller, quer ver? Ô, Miller, tem um vídeo aí, Miller. Que tem um vídeo do Bruno aí, ó. Que é um... Que é ele falando... Que é um cara assim... Como é que é o nome do vídeo, cara? Eu tenho dois vídeos do Bruno. Um é a apresentação, é o outro. O outro vídeo do Bruno ali. Que é o seguinte, é um cara... Acho que filmando com o celular, assim, o dia que ele chegou lá e começou a treinar, sabe? Aí o cara pega, faz uns comentários ali, que eu acho que é bom a gente se basear... Fica assim, ó... É um cara de fora falando o que que tava vendo ali, né? Daí tinha um monte de... Quando ele entrou na... Quando ele entrou no... Na cadeia? Quando ele foi pra lá, ele mudou de esporte, né? Qual? Porque ele foi pro xadrez. O nosso ex, hein? Xadrista Bruno. E agora na futebol. Ele entrou no futebol de novo, mas ele entrou no chão de ex. Achou eu, Miller? Não achou? Não, mas é assim. Não, não tem problema. Então, assim, ó. Já que a gente tava falando de vídeo lá, tem lá, Miller, a charge do nosso amigo Bruno. Então, vamos passar a charge aí, ó. Ele já encontrou lá. Então, pra galera ficar ligado aí um pouquinho na charge aí do Bruno, o nosso goleiro safadão. Nós vamos enfrentar o Boa com o Bruno no gol. Vocês são nossos zagueiros. Já entenderam a estratégia deles ao contratar um assassino covarde, filho da puta, né? Não. É fechar o gol, pituca. Gebinha, foco, o objetivo é o gol, não o goleiro. Vocês vão querer meter um bicudo no meio da fuça do indivíduo, mas não façam isso. Tentem não olhar pra cara dele. Difícil, professor. Se vira dividido, então nem pensar. Tá lá o Bruno no chão, indefeso, segura na bola. O que é que vocês fazem? Não, não, vocês vão ser expulsos, sua vanta. Ah, professora, eu não tô em condição de jogar domingo, não. Tô sentindo a coxa. Ah, e eu agora durante o treino também senti uma fisgada no tendão. Não, não, nem vem, nem vem. Ele é que foi solto. Vocês estão presos por contrato. Pô, não é justo. Não tem condição. É isso aí, quem tá preso são os outros, né, meu brother? Ele tá solto. Ele tá solto. Então, aí, como é que o Boa andou perdendo patrocinadores, né, com isso? A galera que vinha patrocinando o clube achou que não era legal vincular a marca ao nome do Bruno, né? A imagem do Bruno. A imagem, né? Então, parece que o Gordo já tá vendo alguma coisa aí, né? Já tão vendo outros patrocínios, só tão decidindo o que foi que aconteceu na realidade. Porque, assim, ó, se foi dado pros cachorros, a pedigree vai patrocinar o Boa. Se foi posto na parede, a Votorantim vai patrocinar. Ah, então, é. Agora, se foi dado pros cachorros e depois posto na parede, aí tá feito, né, meu? Dois patrocínios. Bata aí, gente, né? Cara, não, e assim, não tem como... Que agora eu imaginei outra coisa, mas é que foi dado pros cachorros, né? Porque se ele tivesse comido, né, aí seria a JBS. Você vê que, olha, no final tem link, hein? Tem link, né, cara? Só patrocínio e punk. Falando em mercadoria, eu vi um... Eu não sei se tá aí, Mirena. Olá, vai ele, é. É, eu vou ver se tá aí, Mirena. É... É uma imagem que tá oferta, oferta, uma coisa assim. Lá junto com os meus membros, lá dentro de casa. O legal, sabe o que é o produtor? É que, assim, ó, o tratado era não usar celular e nem computador, né? Não, você lá era pra... No caos, o Piazão tá ali, firme e forte. É pra coisar. No caos, a tecnologia hoje nos impede de não usar. O que que você acha? O que que você acha, Dani, em relação aí a... Em relação à contratação do Bruno aí pelo Boa? Eu acho o seguinte, eu vi na internet, quando ele foi solto, que ele recebeu nove propostas de emprego nos times de futebol, dois times da Série A e o que a gente relaciona é o seguinte, já que estamos falando sobre a inclusão dos ex-presidiários. Pessoas comuns, no dia a dia, quando saem do presídio, é uma dificuldade muito grande de ter uma resocialização, de conseguir emprego, de achar, exatamente. Até porque, eu até tava lendo desses dias atrás, existe um medo muito grande na sociedade, porque, estatisticamente falando, 42% dos ex-presidiários, eles são reincidentes. Sim. Então, existe um preconceito, porque isso já começa na questão de políticas públicas, porque não existe uma educação do preso dentro dos presídios, ele simplesmente jogado lá e cumpriu a pena, saiu. Quando sai? Que a gente sabe que existem questões que os caras tripulassem em julgamento nem nada. Então, eu acho assim, ele é um profissional, claro, ele merece, tá? Continua a vida dele, foi um crime que não foi encontrado uma solução, não tem o que foi feito com a Elisa, porém, é um avesso ao que acontece normalmente no país. Sim, mas o avesso, Dani, eu acho que tá bem aí mesmo. Tá no fato de ele ser um cara famoso, que é a mesma coisa que aquela menina, a Ristofi, lá, como é que é? A Susana. A Susana, ela foi condenada, lá o crime dela tá, e ela tá solta. Tá solta por quê? Ah, por causa de questões da justiça. É evangélica. Sim, mas questões da justiça. Eu li o eliminado juiz lá, o Marco Aurélio, que soltou o Bruno. O cara foi, o meu primo que é advogado, esse dia nós tivamos discutindo isso mesmo, o meu primo falou assim, cara, mas a prisão dele era a prisão mais absurda que existia. Ele só tava preso por causa da mídia. Por causa da mídia, porque não tem corpo, não tem... É, o Júnior Marco Aurélio, ele diz aqui que o Bruno, ele estava preso sem uma culpa formada. Sem uma culpa formada. Então assim, ó, enquanto não se conseguir provar, que no Brasil, infelizmente, cara, no Brasil é assim, ó, se alguém mata alguém aqui no lugar, qualquer lugar, tá? 90% dos crimes de homicídio no Brasil são resolvidos através de hipótese. Não existe prova no Brasil. Qualquer cidadezinha com 70 habitantes nos Estados Unidos, eles têm aquele kit, aquele kit de impressão digital, não sei o quê, não sei o quê. A nossa cidade é capaz de ter alguma coisa que tem o, como é o negócio aqui, o IGP aqui. Mas cidades menores do que nós, cara, não existe isso aí. Os caras moram, ninguém faz um laudo pericial, ninguém faz porcaria nenhuma, entendeu? Então assim, no Brasil não dá. Então ainda mais um crime desse aí, cara? Adivinha ou pega alguém que viu. Você viu? Ah, você viu? Tá, dá um pau no um, acabamos com aquele cara, conta que não viu, entendeu? É, que nem a história do coelhinho, mano. É, que nem a história do coelhinho. Não é engraçado o coelhinho. A história do coelhinho é aquela, né, Ramon? Porque a polícia federal pegou e estava numa competição com a CIA e com outras polícias do mundo aí. E aí, de repente, eles largavam assim um coelhinho, né, no meio do mato. E a polícia tinha que ir lá e buscar o coelhinho. Então foi o pessoal da CIA, 20 minutos depois voltou com o coelhinho, né. Aí depois pegaram e largaram o outro coelhinho lá, esconderam no meio do mato. Veio o pessoal lá da polícia da Rússia, pá, pegou o coelhinho em 15 minutos. Aí botaram a polícia federal brasileira, né, cara. E aí largaram lá o coelhinho. Os caras entraram no mato e já saíram com um porco espinho, cara. Tudo arrebentado, bicho velho. Eu sou o coelhinho, né. Eu sou o coelhinho. Infelizmente, chega a ser cômico isso, mas é a pura verdade do Brasil. É a pura verdade do Brasil. Os presídios, eles dão, não tem nenhum tipo de... Ah, mas isso aí tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim nada, cara. Esse negócio de preso, como é que é? Bandido, bomba, bandido, morto. Cacete, meu. Cacete. Eu concordo, tem que ter... Todo mundo tem direito à segunda chance, mas em certos casos uma peninha de morte caiu. Cara, pena de morte no Brasil não fecha. Por que pena de morte não fecha? E morrer gente que não tem nada a ver com o pato, cara. Você tem gente preso há 10 anos que não tem nada a ver. E morreu o porco espinho, tá ligado? E morreu o porco espinho. O porco espinho já tava taxado a morte. Não, então assim, até vamos ter uma coisa na rede, alguém falando algo sobre isso, cara. Porque assim, é um assunto que muita gente fala, muita gente é enérgica, ainda mais agora com a tal da bipolarização do Brasil e tal, e direita, e esquerda, e um bravo, o outro não é bravo, o outro que é a favor do... Inclusive aconteceu uma ironia agora, que saiu em todos os... o Facebook, eu tava vendo, eu tava lendo, que agora além de ele ter virado evangélico, ele é a favor do bandido bom e do bandido morto. Quem? O Bruno. Tá de sacanagem. Não, sério, rapaz. Sério, sério, sério. Não, eu acho que é a favor. É de sério como é que aconteceu o crime lá, né? Não, mas quer ver? E ele se coloca como uma pessoa sem culpa nenhuma no crime. Foi assim, ele convidou a Elisa pra dar uma voltinha no sítio, e aí eles estavam indo e tal, e tem áudios disso, né? Mentira. Aí eles estavam indo e tal, e aí... Exposições, só. É, e aí chegaram num lugar muito escuro, e a Elisa falou, ai, Bruno, eu tô com medo. E ele falou pra ela, imagina eu que vou voltar sozinho, cara. Ah, boa, 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 vai, caramba, vai. E na rede social aí, alguém tá interagindo conosco? Na rede social, o Elias Santos diz assim, esse é o E todo, é porque ele é famoso. Se fosse uma pessoa normal, já estaria solto faz tempo. Não defendo a soltura, mas todos temos os mesmos direitos. Ele tá certo. É, isso aí, é verdade. A partir do momento que não foi confirmado nada. Meu amigo Elisa aí também, lá do Paintball. Eu quero dar um... Ah, tá. Quem quiser, quem quiser dar uns tirinhos lá e tal. Quem quiser dar uma penteada. Quem quiser treinar pro Bruno. Ó, lembrar aqui uma coisa que o seu Miller Safadão passou pra nós aqui, ó. Mandar mensagem, quem quiser mandar mensagem pra nós aqui, não tem, não... Ah, não consegue lá no Facebook, não tem problema e tal. Manda mensagem pra página, pra página, é... Pra fanpage, ali na fanpage da... Imagem TV. Da Imagem TV. Você vai ali em mensagem na fanpage, clica naquele coisinho enorme escrito mensagem e manda mensagem que vai aparecer ao vivo aqui. Beleza? Beleza, beleza. Gurizada, nesse momento aí, ó, são agora 10 horas, 22 horas e 34 minutos. Eu acho que chegou a hora da gente estar, eu tô querendo, eu tomo o tema aqui, né? Eu tô querendo saber o que que é. Eu tô desde ontem, quando a gente fez a reunião... Posso fazer um... Querendo saber o que que o nosso produtor iria separar pra gente aí. O nosso... Posso só falar aqui, ó, o João Moraes falou, a residência de crimes é alta sem inclusão. É, a residência de crimes é alta sem inclusão. É, ele tem que refazer a vida, no caso, ele tá falando do Bruno aqui, né? Sim, claro. E o Lohan, acho que é Lohan o nome do cara. Lohan, Lohan, é representante da Netun. É. Do quê? A Netun. Netun. Ah, tá, entendi, Netun. Ele falou o seguinte, é um baita goleiro, mas uma pessoa com uma moral deturpada. Tem ex-juzgador que atropelou, matou e é abstrudor de TV, hoje em dia. É, Edmundo, animal. Tu achou aquele vídeo lá da apresentação do Bruno? Não. Na apresentação dele, ele fala isso, cara. Ele fala assim, ó, olha, gente, ele falou que na apresentação do Boa lá, ele não ia falar sobre o problema dele, né? Aí os sucessos reportam, começaram a incomodar, incomodar, incomodar. Daqui a pouco, um falou assim, tá, mas isso aqui tem a ver com futebol também. Ele falou assim, ó, o negócio é o seguinte, cara, que eu vou falar sobre isso, ó. Eu tô tentando refazer minha vida. Eu não vou falar sobre o crime, isso é uma questão de justiça. Eu acho que, eu sei que não sou culpado. É uma questão de justiça. E outra coisa, eu quero só reconstruir minha vida e assim, ó, e tô tendo como base algumas pessoas famosas e pessoas do meu meio que foram incriminadas e tal, e tal, e tal, como citou Edmundo. Como Edmundo que tá aí há 20 anos fazendo processo e tal, né? Entendeu? Então, assim, ó, a Oeste também falou assim, ó, também não é assim, é o caso de ser resolvido o crime através de achismo, né? Hoje em dia tem que ter que ter efeito... Não, tem que ser, né? Com certeza, tem que ter prova do que aconteceu pra poder incriminar. O Henrique mandou o negócio básico, ele falou aqui, ó, é o goleiro atilheiro e matador. A gente quer brincar o seguinte, a gente quer lembrar as pessoas o seguinte, ó, que o nosso programa aqui, ó, vai ter temas, vai ter temas, assim, é que vão, que são temas, até porque estão na mídia, estão temas em alta, só que assim a gente vai sempre puxar pro lado do humor, porque é a nossa cara, né? A gente não vai fazer uma coisa que é extremamente séria. Ah, em nossa cara, Mark Andreoli, eu quero ver a nossa cara agora. Toma o tema. Toma o tema, vamos lá, Dani. Toma o tema. Toma o tema. O tema de hoje é... O que você acha que é, Mark? Não tenho ideia. O que você imagina que seja? Sobre o Pokémon, Mark? Sobre o Pokémon que foi uma febre e de repente sumiu. O que você acha aí, Mark? Não sendo sobre mim, tá bom. O Mark não tem. É, eu acho que... O Mark não tem, né? Ah, eu tenho, eu tenho tanta coisa. Eu acho que você tem uma parcela de culpa no tema. O que você acha, então, Mark? O que você acha? Se o Mark tem, deve ser o que ele mais tem hoje aí, tá na camiseta. Ah, bárbara. É bárbara, né? Deve ser bárbara. O que eu tenho? O que ela tem, que não tenho? O que ela tem, que não tenho. O Gino vindo no salão? Vindo no salão. Vamos lá, então, Dani. Qual é o... Toma o tema, então. Toma o tema de hoje é o chato. O chato. Oh, rapaz. Tem, o chato. 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 Ou o que o Mark tem bem, né? Depende do chato, né? Meu Deus, o produtor não vai durar muito. Então, Mark, me diga. Você conhece alguém muito chato? Eu conheço vários, cara. Eu conheço mulher chata. Conheço homem chato e mulher chata. Porque o homem chato... E quando o casal é chato? Meu Deus, cara. Daí eu vou acabar. O homem chato, teu amigo, teu parceiro e tal, de trabalho, sei lá. E daí tu tenta evitar, né? Tô tentando evitar. O cara chega ali pra conversar com o Chico. Ah, ok. Dá uma disfarçada. Você dá uma moralzinha, mas, né? Já... Aí, assim, ó. Existe aquela jogada, né? Qual é a estratégia que tu vai usar pro chato, né? Tem gente que nem... Eu tento conversar um pouco com ele, mas daqui a pouco eu vou mostrar interesse pra outra coisa e tal. Ou, às vezes, caquieta, dando pra ver se... Mas eu lembrei do Vân. Eu concordo. Eu lembrei do Vân que o Vân disse. Pra não prolongar o assunto, eu concordo. Tudo que falou... Não, é. Não, mas a estratégia do Vân era pior ainda. Um dia eu falando com ele, se não era só gravado, mas o gravado é chato, né? Sim. Aí o cara gravado veio falar com ele. Eu falei assim, pai, esse dia eu fiquei a noite inteira, Vân. O cara dando uma consulta pro cara e dando uma consulta e tal e tal. E eu... Agravado, pra quem não sabe, é aquela pessoa que levou uma polada nas costas. É, a polada nas costas. É, que levou uma polada nas costas e é agravado. Aí, assim, o cara... Porque a noite eu tô dando consulta pro cara e eu falei assim, pai, do Vân, não, eu peguei uma nova estratégia agora. Agora é o seguinte, ó. O cara vem e fala comigo, se senta aí e vamos conversar. E dão um chá no cara. E derrete o cara na conversa. Deixa o cara falar tudo que... E quando eu vejo ele de novo, eu chamo ele. O cara corre de novo. Vem aqui, vem aqui. Não, o chato é complicado. O chato você tenta sair fora. O chato é chato de tudo. Tem o chato do Facebook, cara. O chato do WhatsApp. Eu recebi umas mensagens do chato, não vou falar o nome do cara. Mas aqui, ó. Mas você sabe quem é? Olha aqui, ó. O cara mandou aqui, ó. Sete, oito mensagens aqui, ó. Ah, tem um que odeio o telefone esses dias. Eu odeio quem me liga no WhatsApp. É uma chata. Meu Deus, cara. Não me ligue no WhatsApp. Ligação de vídeo. Não. Por favor. Outra coisa, se você quer me mandar uma mensagem, você chato, faça um texto e me mande. Não faça. Aê, beleza? Como é que está? Sim, sim, sim. Pô, meu Deus, cara. Tá doendo bem? Não, meu. Tá 30pim no meu celular, cara. É um absurdo. É pior que a brincadeira do subservo. Pô, eu tenho um nome bem chato que todo mundo conhece, cara. Não, não, não. Ele fala comigo assim, cara. Ele fala com todo mundo assim. Ele é um cara da comunicação também. Cara, ele manda ver assim. Oi, Mike, não sei o que. Tá, tá. Não pode pegar o celular. Chega a estar ficando gago. Chega a estar ficando gago, piarra. Tá, é horrível. Não, mas aqui, eu peguei e dei o telefone esses dias para um cara que eu conheci e tal. Nós só querendo uma ideia. O cara é com o dinheiro ou vou no Tinder? Parece um cara chato no Tinder. Não, esse foi Mike. Não, eu peguei e dei o telefone. Foi aquele nervoso? Começou, né? É, eu tô nervoso. Começou a conversar e tal. Tocou uma ideia. O cara é o Maurício. Até quem sabe eu traga ele aqui. Aí, o cara é o Maurício. Cara, mas o seguinte, cara. Deu o telefone para ele para trocar uma ideia e tal. Cara, o cara todo dia enche a minha caixa de mensagens, cara. E manda videozinho. Ah, tem outro que trabalha comigo também, cara. É vídeo direto. Vídeo, vídeo, vídeo. Falei isso de pra mim. Isso é verdade. Vou bloquear o cara. Mas você já disse, isso é carência. É carência. Não, mas vai. É, vai casar com o Jag Viúvo. Pelo amor de Deus. Quero mandar um abraço para o meu amigo Baiano lá, que está lá em Florianópolis. O que aconteceu, o Jag Viúvo? O Baiano não é chato, cara. O Baiano. Como é associação? Não, não. Por causa que o Baiano falava isso, né? Ele falava assim, vai achar um Jag Viúvo, né? Mas o Baiano também, no começo, quando ele descobriu o WhatsApp, ele era chato, cara. Não, mas... Ó, tem isso também, né? Quando descobriu a rede social, descobriu o Snap. Snap da hora. Mas o Facebook está se tornando, ele em si, chato, né? Chato. O Facebook está se tornando chato. O Facebook está se tornando politicamente correto. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. Exatamente. O politicamente correto está dominando tudo. Até o Elias Santos está comentando isso aqui com a gente, que tem o chat politicamente correto. Tu sabe que... E aí você não pode discordar. Não. Não posso quiser. Você discordar. Eu gosto de pau, cara. Eu gosto de pau, cara. Eu gosto de pau, cara. Você é bem inimigo demais. E aqui eu não sou barraqueiro do Facebook. Ó, quer fechar o pau, bota alguma coisa. Desfeza mesmo. Esse cara tem a coragem de botar assim, postou grandão naqueles negócios coloridos que tem agora, que eu não sei como é que funciona. Como é que bota aqui, mano? Eu não sei o carro com o meu iPhone, não dá. Botou lá naquilo assim, coloque sua treta aqui. Mas eu botei, sabe por quê? Eu tava num grupo e daí tava todo mundo discutindo um assunto lá, como eu sou ateu. Você colocou? Você colocou essa imagem aí. Sabe, Marquinhos, eu tô achando mais que você é à toa. Não, eu tava num grupo de ateus lá e daí tínhamos discutindo um negócio que entrou um cristão lá, não sei lá o que que era, né? E o cara começou a debater, ele debater. Aí acabou que esse cara colocou isso, que eu achei tão massa. O cara botou assim, coloque sua treta aqui. Mas eu achei tão massa, que eu disse, ah, eu vou botar isso aqui também, cara. Mas tem gente que eu treto direto no Facebook. Que eu treto direto. Tem gente que me odiou, cara. Tem gente que me excluiu, que não olha na minha cara. Eu prego, cara. Você me conhece? Você me conhece. É, é. Pediu adeus pro cara ser doido. Pediu adeus pro cara ser doido. É, não. Eu, assim, ó. Eu, uma vez, teve uma conhecida minha que pegou e disse pra mim, assim, ela trabalhava com RH e coisa. Ela disse assim, bah, conheci um cara chato hoje de manhã. Daí eu disse assim, ah, legal, né? Aí a gente foi, almoçamos. Dali a pouco ela veio assim pra mim, te falei que eu conheci um cara chato hoje. Cara, e eu conheço um cidadão que o bicho é um espalha-bolinho, né, cara? Aí ela veio assim, deu assim, ah, você comentou. Fui deixar ela no trabalho e de novo ela me disse assim, ó. Meu, conheci um cara chato hoje. Eu disse, não, não. Pra falar três vezes que é chato, eu tenho um cara que eu conheço que ele é insuportável. Por acaso, ele não é assim, o biotipo dele não é assim, assim, assado. É. O nome dele não é Mário? Ela. É, você conhece Deus? Não. Pra ser chato três vezes só podia ser o Mário, né, cara? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. O Honra escreveu um, fez um comentário aqui, que eu acho que cabe pra todo mundo. Eu acredito que todo mundo tenha aquele tio chato que fica mandando os vídeos no WhatsApp. Ah, no grupo da família. No grupo da família. Eu tenho um primo, cara. Tomara que ele esteja vendo. Eu tenho um primo, cara. Eu tenho um pessoal na família também, o povo. Eu tenho um primo, assim, e ele vai brigar comigo. Você, eu tô ligado que vai brigar comigo pra que eu falar aqui. Mas ele é chato, cara. Ele manda em caixa alta. Ele fala tudo em caixa alta, cara. E daí ele fala isso. Você mentaliza a voz da pessoa. No grupo da família, cara. Porra, o grupo da família é uma coisa que é... Mas calma, né? Fale baixo, né, cara? Fale baixo. Aqui, ó. A Cacá. A Cacá tá me dando um abraço, dizendo o seguinte, que... Mandou um recado pra Dani, cara. Tá muito linda. Ah, obrigado. A Cacá mandou aqui... Mandou aqui no meu WhatsApp. Vamos colocar o contato a Cacá. Então, assim, ó. Marcos Landrelli, vamos partir, então, agora. A gente já descobriu que tem muita gente chata aí, né? Tem muito chata aqui no programa. Muito chato no programa. Né, cara? Então, assim, ó. A gente vai continuar aí buscando outros... Chateando você. Chateando vocês aí, né? E isso aí, pra lembrar, esse é um quadro que a gente criou aqui agora, que o produtor pega e ele coloca um tema surpresa aqui pra gente, que a gente não sabe o que esperar e de repente a gente tem que debater sobre isso. Hoje ele foi bem de boa, porque é um negócio que todo mundo domina, mas ele poderia vir aqui e pedir uma fórmula de alguma coisa que a gente não ia ter o domínio, né? E daí não pode usar a internet. Não pode usar a internet. E aí usar os seus próprios conhecimentos. Exatamente. Que são poucos. Da astrofísica, né? Então, assim, ó. Agora eu acho que a gente tá na hora de falar um pouquinho aí da nossa cidade, né? Então, assim, ó. Tá chegando aí a 29ª Festa Nacional do Pinhão e a gente teve agora essa semana... A denúmero 29. A famosa denúmero 29, né? Never 29. Então, assim, ó. Teve aí as meninas que se candidataram e teve a primeira escolha aí, ó. Lá tá a foto lá das meninas que se candidataram. Foram 57 escritas, 54 candidatas compareceram lá pra escolha. E era pra ser escolhida 20 candidatas, porém, teve um empate técnico e aí foram escolhidas 21. Foi o Milton que fez o empate. É, o Milton. Foi o Milton, exatamente. E agora, o próximo evento da escolha será no Clube Cacetiro no dia 30 de março, a partir das 20 horas e 30 minutos, também conhecido como 8 e meia, né? Então, assim, cara. Tá noite, né? Dá noite. O que vocês acharam aí das candidatas, hein? Cara, eu estive dando uma passada assim no Tinder e eu achei algumas delas, né? Ah, é? É, tem essa candidata no Tinder, né? Porque, assim, ó. Pra mim, a candidata boa tem que estar... Ó, não é... A candidata que é boa tá no Tinder. Mas a fera mesmo, aquela que vai ganhar, ela tá no happening. Que o rap é o lugar das gatas. Ó, o Badoo é a porta do inferno, sabe? A porta do cemitério é o Badoo. O Badoo é a tua iniciação aos aplicativos. O Tinder é assim, né? Pra lá, sim. Pra cá, não, né? E é na... Sim, não. Sim, não. Tu vai ali, né? Sim, não. Sim, não. Sim, não. O Tinder tu faz assim, assim. Dois, três, sim. Dois, três, não. Mais sim do que não e tal. O Badoo, meu amigo. Não, 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 não. Não, não, não. Ai, meu Deus. Não, não. Sai daqui. Cara, eu teve vezes que eu queria jogar o celular longe, sabe? Que pessoa que não tem noção, cara? Tem gente que não tem noção. A pessoa é feia, meu. Você é feia. O que você quer é que gosta? Tá, Marca, pera lá. Mas assim, os feios também amam, meu amigo. Não, mas não na rede social. Não, mas cara... Não, mas não se expõe, meu amigo. Todo mundo tem direito a inclusão. Então, olha o seguinte, eu vou fazer... Não, não. Todo mundo tem direito a inclusão. Vamos fazer um Tinder branco e um Tinder branco. Não, não, não. Não, não. Falando de racismo, né? Não, não. Entendeu? É eu, politicamente correto. Olha lá. Vamos discordar. A lista vermelha, a lista branca. Então, Bruno, meu amigo. Assim, ó. E daí? Se o cara gosta de uma feinha. Exatamente. E se ele gosta de uma que você não... Que você... Na tua visão é feia, mas na dele é bonita. Tinha um amigo meu que ia na zona e ele dizia assim, ó. A beleza está nos olhos da gente. Eu vou pegar aqui, ó. Nós sentarmos na zona e ele disse, eu vou pegar a mulher mais feia que tem aqui. O que é a mulher mais feia, cara? Não, não. Que a mulher mais feia é a menos usada. Mas que onde é que ele tirou essa ideia, cara? Aí é que ele se engana. Aí que ele se engana. Pode ser a mais ousada. Porque a zona é tudo penumbra, né? Já foi na zona que é clara? Não é, meu. A zona, a casa noturna, é tudo escuro. Porque ali é isso que todo gato é pardo, meu. Tu entrou ali. Nossa, aquela gata ali, cara. Badu. Ó, se fosse aqui, ó. Badu. Ó, meus próximos encontros vão ser marcados aqui na ImagemTV, cara. Aqui não tem. Não, não. Aqui tu olha o cara. E você não é enganado. Tudo bem claro. Não é enganado. É tudo das claras. É tudo das claras. Tá, Marcos, mas assim, ó. Eu discordo, então acho que as feias têm direito. Até porque, assim, o que é feio pra você pode não ser feio pra mim. Eu acho que pessoas feias têm direito no babu. Você viu o candidato ali pra mim? Como é que é? Como é que é? Eu acho que pessoas feias têm que ter o direito de usar redes sociais, porque eu não vou excluir nem uma conta minha. Só pra ficar bem claro. Ô, Michael, ô, Michael. Vamos contar a história do Michael? Não. Não, não. Não, é o próximo. Fica no ar, fica no ar. Fica no ar. Mas assim, ó. Não, mas assim, com relação a... A gente vai contar só no Facebook. Com relação às rainhas, às candidatas à rainha da festa do peão aí, ó. Eu achei o seguinte, ó. A quantidade, eu achei boa a questão de ter bastante menina querendo participar, deu mais gente ali do que a porta do Frogs, né, cara? Na portinha do outro de baixo também ali. Na portinha do Frogs, eu vou te contar, né? Cara, se é cheio, né? Não, não, não. Pra conseguir superar a portinha do Frogs. Pois, como é que é? Pra conseguir superar a portinha do Frogs. É, não, mas tem sentido que tá saindo isso aí. Não, porque é bom. Muita gente, muita gente, muita gente. Eu tô aqui já no... Vocês estão fazendo maldade. É, já me liminaram aqui, eu já tô mal. Muita gente, muita gente. Não, é que assim, esse dia nós tava falando sobre isso, né, que daí é o seguinte, o Frogs, pra quem não sabe, aí é aquela... É o sapo. É o sapo, a passearia no centro. Mas eu prefiro a da Serrana, tá? Vou fazer propaganda com outros. Que era antiga, o cara é irmão, né? Ah, não, eu não sei. Eu sei o seguinte, ó. Que esse Frogs aí, eu nunca tinha que prestar atenção, né? Aí passei um dia lá, é verdade, cara. Pra tu comer lá, tu tem que ser meio... Tem que ser rápido. Tem que ser... É tipo uma olimpíada, né? É que consegue chegar, meu. É rápido, né? O cara do pastel lá do meu, tá naquele 30 segundos do Faustão lá, cara. Sai pastel lá, que é uma máquina. É um pasteleiro, é uma máquina. É o Bob Esponja, mas não fazemos isso. Tem um de baixo também, né? Tem um de baixo que é só um peitinho, né? A Serrana é... Isso. É, o cara da Portinho conhecia, né? Faz uns 800 anos que tem aquela Portinho, não sei. Agora não sei, abriu outra farmácia, não sei. A farmácia não sei mais, não sei. Não, não, ali não é farmácia também? Não, ali é muito pequeno, mas é o segredo é abrir. Se viu só a farmácia delivery, né? Ah, que legal. Mas sabe que tem em todo lugar esse negócio da farmácia, cara? Eu marquei um encontro lá atrás do Taguaçu. Também, meu amigo, o cara comendo papelão e tomando leite com... Com estomol? Tem que ter bastante farmácia. Eu ouvi o cara falar esses dias da carne, né? Dizendo que assim, antigamente ocupava... Ocupava muito a bebida no outro dia, mas agora eu sei. Pediu desculpa, né? Desculpa a cerveja. É o que faz mal no churrasco. É verdade, né? E falando isso, até eu vi hoje de manhã, você estava chorando ali, as mágoas, dizendo que a cerveja está adulterada agora. Paca, passei mal hoje de madrugada. Não sei o que aconteceu. É um milho, né? E aí, o problema é a cerveja, né? Não, eu vou uma cerveja no maluco, né? O André Guantoni está falando aqui. Ótimo programa de bate-papo. Já sou fã de vocês. Obrigado. Obrigado, André. Um abraço aí, meu brother. Continua comendo friboi. Continua. Faz um churrasco e combina a gente. Que combina a gente. É, exatamente. Você que é um profundo conhecedor de carnes, como é que está a situação das carnes aqui da Lajaica, hein? Assim, ó. As candidatas ou... Não, não. Não, estou falando... Nós estávamos falando das candidatas, mas eu estava dizendo que a Lajaica... Não, mas é carne também, né? Mas é carne também, pode falar. Mas é carne também, né? A carne é fraca. A carne é fraca. Bom, juntou tudo no final, né? Sim. Vamos fazer a inclusão da carne fraca. A carne é fraca. A carne é fraca, quando você vê... Vamos fazer uma frasinha rápida. Quando você vê uma candidata da festa do pinhão, da rainha da festa do pinhão, você não consegue resistir, porque a carne é fraca. Aí você se torna um matador. O ganho do acrilho! O acrilho! Cantou o acrilho! Como é que é a música? Como é que é a música? Como é a música do nó? O próximo, né? Não, mas do acrilho eu ganho o acrilho. Não, mas é a música do acrilho, como é que é? Ah, eu não sei cantar. Meu filho sabe. Cante é. Interesse de... Ah, eu não sei. Não sei o que é de... Então, agora... Mas falando de carne, o Maicon que trabalha com carne, né? Maicon que trabalha com carne. Não, como é que... Assim, ó... Eu não recomendo futebol só, né? Aí já começamos... Não, mas assim, ó... Eu compro a minha carne num mercado relativamente pequeno. Não, relativamente pequeno. Mas assim, eu conheço o açougueiro. Eu acho que tudo isso vai levar, vai chegar a um ponto que você vai voltar a comprar lá do seu João, que tem um açouguezinho. Se assim, você conhece o seu João, você sabe, confia nele e tal. Exatamente pra não dar isso aí, né, cara? Mas a galera que confiava no... É, na Free Boy, né? Na Free Boy, né? Assim, e ele me contou umas histórias, assim, cara, ó... Tá vendo aqui atrás? É onde mistura um frango com papelão. O Mark Leandrioli pegou e me contou histórias aí de feiras aí onde a galera vendia carne e parecia carne de Smurf. Tava bem verde e azul a carne. Podre, podre. Eu cansei de ver os caras pegarem assim, ó... Pra você ter ideia, uma vez eu encontrei o cara dentro desse mesmo teclado. Aqui é o Max, mas lá é outra coisa. Onde? É da mesma rede. O Big. O Big. Lá em Florianópolis, né? Eu senti... Dei ele lá, não, falta fora, assim. O que tá esperando aí, cara? Ele disse, não, tá esperando o cara trazer uma encomenda lá. Dei que é aquele monte de carne, assim, com uns carimbão em cima, né? Mas o que é isso aí? Eles estão trabalhando pra feira. Sabe o que ele tá comprando? Ele tá comprando a carne que venceu. Carne que vencia, o mercado vendia pra ele. Aí ele... Tipo, se ele... Ele contou um e depois, ah, eu conto aqui, eu digo que é pros porcos, não sei o que, aí compro. Mas ele corta tudo e vai pra feira. Meu Deus. O pior é que foi dito ontem, que nós conversamos, foi justamente isso. Que essa carne que tá toda aí, que foi tudo... Essa aí não é a carne que vai exportada. Não é a exportação que tá falando. Não, não. Essa aí é do colégio. Essa mulher que eu falei desse boi sequestro aí, ela falou sobre isso também. Que essa carne do boi sequestro, ela é obrigada a ficar no Estado. Porque se ela sair do Estado, a fiscalização vai pegar ou do país, né? E a multa, quando pega uma carne dessa fora do país, é muito grande. Então pode até quebrar um frigorífico. Ela falou isso, né? Segundo a senhora que tava falando isso. Tá, e agora vamos voltar aqui nas meninas do... As meninas, né? Sim. Vamos dar um abraço pra André Tavares que tá aqui, dando kkk, dizendo que é bom o negócio. Vamos lá, volta nas meninas lá. Então, e aí assim, ó. Dia 30, então, a gente comentou. Dia 30 de março, tá todo mundo convidado pra ir no clube Cacetiro. Pra ir lá fazer a sua torcida pela sua candidata, né? A rainha da festa nacional do pinhão. Então aí, ó. Tá ali a foto das moças. Então ficaram 21. Tem uma dessas que é minha vizinha. Se ela não ganhar é porque foi comprada. Porque é gatinha, cara. Ah, é? Não, não. Mas tem umas gatinhas lá, cara. Tem umas minhas feias também, né? Vamos... Não, não. Tem, tem, tem. Não, não. Elas são... Será que eles usaram qual, assim, tipo... Teve... 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 É que o barão não enxarga muito bem. O barão... Feia? Tipo assim, teve copias, mas... 30%... Aquela ali eu conheço, cara. Eu tô apontando e ninguém sabe quem é. Aham. Aquela ali eu conheço. Eu conheço. Aquela ali no perfil do Tinder dela, meu amigo. Tem uma foto dela de... Bah... Aquela lá não. Aquela lá tem em Badu, hein? Aquela lá tem em Badu. No concurso de beleza? É bastante gata. O cílio, o tamanho da boca, como é que vai. É, eu não sei como é que foi a situação. Eu sei que mulher, como é que desembata... Desembata. Como é que desempata? É que desempata, mulher gostosa. Vai, fazer a grita. A tapa, né? A tapa? A tapa! A tapa! Aquelas pistas de sabão, né? Ou fazer aquela brincadeira da banheira. Me respeita porque eu sou do tempo da banheira do Gugu. Me respeita porque eu sou do tempo da banheira. Ó, outra coisa que eu vou te contar, né? Por favor, você que tá colocando me respeita porque eu sou... Pare. Pare com isso, meu amigo. Não, mas eu falei... Nudo respeite. Nudo respeite. Por favor. Eu sou do tempo que fandango, meu amigo. Era só um salgadinho, não era esse negócio. É verdade, né, cara? É verdade. Não, eu acho que assim... Independente de que tempo tu é. Todo mundo tem que se respeitar, meu brother, entendeu? Então assim, ó. Não importa. Respeita também uma criança que vive o dia de hoje. Entendeu? Assim, ó. O respeito é mútuo. Independente se você nasceu há 10 mil anos atrás, como diria o Halseixas, né? Então assim... Pare com isso. Tu conhece aquela piada. Tu tá sendo chato. É, tu tá sendo chato. Tu conhece aquela piada que o cara entrou no... Entrou no... Ladrão entrou no... No ônibus e... Todo mundo é um assalto, todo mundo... E todo mundo se apavorado. Mulher pra um lado e vamos pro outro. Daí tal. Acabou o cara bem assim. E agora é o seguinte, ó. É... Pra vacalhar... Só todo mundo roubou, todo mundo. Agora pra vacalhar com vocês, eu vou pegar o... A pessoa mais velha que tiver aqui dentro. Levantou o gaúcho. Eu nasci há 10 mil anos atrás, rapaz. Os meus amigos gaúchos do Rio Grande do Sul. Salve, meu amigo. Grande abraço. Beijo. Tchau, meu amigo. Por falar em gaúcho, assim, galera, a gente vai estar lançando aí novos vídeos aí. Novos quadros. Novos quadros. Um monte de coisa nova aí, né? Vai ter o personagem também. E um dos personagens bem legais que a gente conversou ontem vai ser o gaúcho de outubro. Gaúcho de outubro. Gaúcho de outubro. Beleza? Gurizada, olha só. São 22 horas e 58 minutos. Estamos chegando ao final aí do programa Papo e Companhia. O primeiro programa dessa temporada 2017. Com essa cara nova, com essa vibe nova. E espero que todo mundo tenha curtido. Então eu vou pedir pra galera passar suas considerações finais. Vou começar com ela. Dani. Dani, já diga quem tava aí, quem tava. Isso, vai pra chuva aí e faz rapidinho pela página. O Carlos Siqueira falou aqui que a gente deveria ficar até meia-noite conversando. Opa! Isso é depois do programa aí. Rodrigo Antunes, Elias Santos, David Nascimento, Lohan Andrei, Elias Santos novamente, Juliana Martins, Andressa Oliveira, Aécio, o Jô, quem mais? O Jô Soares. O Jô não tá mais fazendo programa, tá assistindo a gente. Nossa, Jô! Jesse Lima, Moisés Faraon e a Karine Andrade Sebatur. Beleza, beleza. E esses que interagiram com a gente aqui nos comentários. Grande abraço a todos vocês. Suas considerações finais, então. Um abraço. As considerações finais é agradecer o pessoal que está nos assistindo, agradecer a audiência, agradeço novamente o convite de vocês. E tamo aí, 2017, que venha com tudo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Senhor Michael Ogordo. Igual aí também, eu queria agradecer de novo o convite e a presença. Presença ilustre das pessoas. A presença ilustre de todos os nossos telespectadores aí também. Um abraço pra quem assistiu e curtiu aí. Semana que vem tem mais, a gente vai voltar com coisas novas. E é isso, um abraço aí. Tudo de bom pra vocês. Bora lá, senhor Mário Klandreoli. Senhor Mário Klandreoli, que já é velho na casa. Ó, alá, chama. É o seguinte, ó. Ah, é. É que é o seguinte, ó. Pra afindar... Pra afindar uma oferta, uma oferta. De utilidade pública. Aqui de Curitibano, ó. Mercadão Curitibano. Estou divulgando o meu trabalho aqui, gente. É o seguinte, ó. É um boquetão, né? Vamos falar, tá lá escrito Boquetal, quem tá lá. Boquetal. É, dos bons. Apenas 60 pilas, só que só a vista, meu. E agora vocês entendem por que que saiu o telefone pessoal de vocês, né? É. Tá aí, gente. Pode entrar em contato. Moça, a moça é o seguinte, ó. Eu agora de noite só tenho 50 pilas. Você vem aqui ou não? Mas aí tem a passagem. Não, não, mas aí assim... Pra ela vir aqui, a direção do programa já entrou em contato. Ela vai vir com o link do desconto do Deco. Ah, 30 pilas. Cara, não, não dá. Paga a passagem mesmo, quando der. 30 pilas, tá certo. Cara, é o seguinte, eu quero mandar um abraço pra toda a moçada que tava nos vendo e ouvindo aí através do Facebook, através da Imagem TV, através de tudo que é coisa aí. Obrigado pela audiência. Demoramos um pouco a retornarmos aí, porque, assim, de pessoais de trabalho, né? Eu trabalho demais. Eu sou juro que não trabalha muito. Então, eu trabalho demais. Eu fico, na verdade, é o seguinte, eu fico até pra lá, tô em Farnópolis. Então, demorei a voltar e tal. Na rua da Vergonha, lá. Na rua, eu fico só. É lá, é lá. O Boquetal. O Boquetal. O Boquetal. Lá o Boquetal vai parar. Vai caro. Vai, Litor. Vai, Litor. Vai, Litor. Vai, Litor. Vai, Litor. Recebeu uma lista de preços. É. Atualizado. A carne é fraca, né? Então, é o seguinte, moçada. Agradecer vocês de novo aí por estar nos aturando, né? Nos escutando, nos vendo, nos aturando. Aos nossos amigos que sempre aqui participam, entram aqui, conversam e tal. E que divulguem, divulguem o nosso programa, que a gente quer entrar mesmo em 2017 com essa nova proposta, com um programa bem melhor, com uma qualidade bem melhor. Até na questão, assim, de tudo, de cenário, de tudo, de pessoas, a gente quer fazer uma coisa cada vez melhor pra tornar o programa um dos únicos programas de humor e de, assim, de interatividade, assim, né? De variedade. De variedade. Que nós temos aqui em Lages. E também agradecer ao nosso sempre colega e parceiro, o Sr. Miller Safadão, que tá aí sempre conosco e sempre nos apoiando e nos apoiando em tudo que precisar aí. Quem sabe até no TOL. É isso aí, Liza. Obrigado, Sassada. Então, assim, ó. Um salve, como todo mundo já passou aí, um salve pra todos os nossos... Um abraço pro Ramon, lá, o nosso... Claro, quero mandar um abraço aí. Nós temos, além dos quatro que estão aqui na frente da câmera, nós temos mais o Ramon O, produtor. Ele que tá passando aí muita informação, muito conteúdo pra gente aí, então vai dar esse suporte pra gente, tá? Miller Safadão, nosso parceiro já de longa data. A galera toda aí da ImagemTV.com.br e todo mundo que curtiu com a gente. Então, assim, ó. Agora vocês já sabem. Toda terça, às 22 horas, programa Papo e Companhia. Vai curtindo aí a nossa fanpage, divulga com a gente aí. Vai acompanhando durante a semana porque vai ter os nossos vídeos que a gente vai estar postando aí, todos os trabalhos e quadros aí. Então, assim, semana que vem nos encontramos aqui porque I Come Back. I Come Back. Valeu, moçada. Até semana que vem. Forte abraço. Forte abraço. Até. Boa moçada. 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 Obrigado.